Olha lá Será que ele tá tranquilo? Adaptou bem? Só a folga, o Silvio também tá mais tranquilo Com relação a ficar correndo atrás E às vezes corre pra brincar, né? Saul tá doido pra gastar energia E quem que vai gastar sua energia, né, Saul? Quem que vai gastar sua energia? Quem que vai gastar sua energia, cara? É o papai? É o papai que vai gastar? Olha o Simão, o meu irmão também tá cheio de energia pra gastar Olha pra vocês verem Olha o Bly, qual é a folga, gente? Olha o Sem-vergonha Olha o Sem-vergonha Lá vem, ó Que que é isso aqui? Que que é isso aqui? O cara de safado O cara de safado Meu Deus do céu Olha lá, é o Bly Saul, deixa ele, Saul Deixa ele, Saul Oh, Lu, não Tá assustado o Bly Deixa ele quieto Tem que gastar energia dele Que ele tá trincando energia Deixa ele quieto Deixa ele quieto Deixa ele quieto Deixa ele quieto Tá assustado o Bly Acho aí É que fica, é que fica doidinha Vai tudo é tudo igual. Hai... Hai... É tudo... É tudo igual. É tudo igual. A pilulita que uma, a pilulita Aqui papai Olha o Simão, nem mece a sobrancelha lá Fazer hora com a cara do sol, fazer hora com a cara do sol Pega a bolinha, sai, cadê? Pega, vai lá pegar a bolinha papai Isso, vai, cadê? Quase que eu caí ali, o chão tá molhado demais Com barro, quase que eu caí Olha o tamanho da minha flamboyante, olha eu perdendo Não, 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 não Olha o chão de assassino Cadê a bolinha? Pega a bolinha, papai Você achou que ia me dar nega, né? Cansou, né? Eu não cansei, não Imagina Cansou? Papai cansou, não E você, já cansou? Não é páreo pro papai Não é páreo pro papai Não é páreo Não é páreo, papai Não é páreo pro papai Não é não Não é páreo, tá cansando à toa Tá cansando à toa, seu envergonho Dei nega, dei nega, dei nega Dei nega, papai Pega ele, seu tchau Tá muito sem vergonha Vai beber água Eu esperei beber água e tá nega Vai lá beber água, pode ir Vai beber água Ele tá ligado Ele tá ligado na streta já Fica 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 Acho fácil Essa foi fácil papai Essa foi fácil Essa foi fácil Essa foi fácil Bichutinho Vamos nadar Vamos nadar, papai Você quer nadar? Você quer nadar? Quer nadar Conta, papai Vamos nadar Vamos nadar Vamos nadar Vamos nadar Vamos Eu tô correndo Você quer ver, gostar É tocar a pola Ó É tudo que ele queria Tudo que ele queria, né papai? Ih, corre, corre, deixa o sol 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 A minha raça Sua Eu vou tá calado Ele sai correndo Eu vou ver a reação dele Vai que pula Vou sair correndo Pega, pega, pega Vamos Ih, papai Cadê o sol Cadê o sol Acorda, o sol Vem como doido Cadê? Você não pegou o negócio Pirulitinho É pirulitinho Pega, pega Pega, pega Pega, pega Poxa, meu Deus Quero que tá com os meus ladinhos Pega, pega Ó, sabia que isso aconteceu Olha lá Sabia que isso aconteceu Olha lá Fica na frente Agora você vai se virar Pra você sair daí Vai se virar Pra você sair daí E agora, papai? E agora? E agora? Você vai se virar Pra sair daí Vai Vai se virar, papai E agora? Fica na frente O que que é isso? Ajuda ele Ajuda ele Tá em perigo, Sal Tá em perigo, Sal Ó E agora, neném? Vem cá, papai Vem Vem cá, papai Ó, meu Deus Ó, meu Deus Vamos salvar o neném Isso Caiu lá Depois fica aí, ó Tentando se secar Né, Silas Quem mandou cê cair lá dentro? Deu pra cançar o Sal Um pouquinho É isso que eu queria Cançar ele Um gado Ó lá Cançou, né? É isso Você está sumindo No meio desse Desse mato e alto Aí, ó Deita Quais não vi Quais Tá secando, né?